Música Depois desta receita maravilhosa, Caraca, você traz pra gente? Tudo bom? Tudo ótimo. Que delícia e simples de fazer, ó. Frutas com calda de laranja e iogurte com merengue mole. Cátia, você sabe que lá fora começou a chover um pouquinho, mas tá um calorão. Gente, essa sobremesa, com o calor que está prometendo esse final de ano, Cátia, é tudo de bom. Magrinha, magrinha, até o merengue com adoçante nós fizemos. Ai, que ótimo. E uma... Clara e neve. Clara e neve cozida, Cátia. Ah, cozida? Olha que beleza. Que ótimo. Gente, olha, ontem eu trouxe pra Cátia uma revista semanal de muita credibilidade que falava exatamente o que a gente fala sobre o nosso iogurte. Que os lactobacilos vivos, Cátia, ajudam a emagrecer. Por quê? A queimar gordura abdominal, principalmente, né? Exatamente. Todos os lactobacilos, acidófilos, bifidum bactéria, que eles falavam na reportagem, tem no nosso iogurte, gente. Então, o que que eles falavam? Que a pessoa, às vezes, não emagrece, a pessoa, às vezes, engorda, porque a flora intestinal está em desequilíbrio. E o iogurte top term, ele faz exatamente isso por nós. Equilibra a flora intestinal. Sem falar que é uma delícia igual a esse, não existe. Maravilhoso. Agora, usá-lo nessas receitas da coleção emagrecer na saúde, aí tem que diminuir as calorias, né? É isso mesmo, Cátia. Gente, hoje, quem ligar pra top term e assinar a coleção, Cátia, iogurteira top term de 3 litros, vai de presente, gente, sem custo nenhum, iogurteira completíssima, colher termômetro, recebe os fermentos top fit. Hoje, 48 fermentos, coleção com mais de 700 receitas, uma mais deliciosa que a outra. Hoje, frete grátis pra todo o Brasil. Começa a pagar a coleção? Só em janeiro. Janeiro. Como isso? Olha aí, que maravilha. E aí você vai poder fazer essa delícia rapidinho, ó. O que que a gente vai usar? Primeiro, aqui a gente tem várias frutas. É. Da preferência de cada um, né? Da sua preferência. Pra calda, 250 ml do iogurte feito na nossa top term, que é uma delícia. Cátia, esse cremezinho eu faço sempre em casa pra jogar em cima de fruta, gente. A gente aproveita que esse creme é divino. Muito bom. Depois, uma xícara de chá de suco de laranja natural. Suco de laranja, olha que fácil. E uma colher de sopa de adoçante culinário. Adoçante, só isso. Fica um creme tão maravilhoso. Por que que eu vou colocar leite condensado? Por que que eu vou colocar creme de leite que engorda tanto? Se eu posso colocar um creme maravilhoso. É verdade. E aqui, Cátia, essa clara, o que que nós fizemos? Batemos a clara em neve. São três claras em neve. Três claras. Isso. Tem uma xícara de chá de água. Água. Meia xícara de chá de adoçante. Adoçante. Cravo canela e as frutas que a gente tem ali. Você ferve a água com adoçante, cravo canela. Depois de bater as claras, você bate muitíssimo bem. Por isso que ela fica rosadinha assim, Cátia. Ah, que delícia. E joga por cima. Olha que delícia, gente. Pode. Olha que coisa maravilhosa. Tão gostoso. Deixa eu ver. Que delícia. Então, você que tá em casa, não tem iogurteira, gente, não pode perder tempo. Começa a pagar a coleção só em janeiro. Iogurteira Top Term vai de graça pra você. Pergunte pro seu vizinho. Pergunte pra quem faz esse iogurte maravilhoso. Pode perguntar pra mim que eu faço sim. Pergunta pra cá. É delicioso. Você pode fazer substituições espetaculares. Substitui creme de leite, leite condensado por iogurte. Só a receita fica maravilhosa, fica magrinha, gente. E você com muito mais saúde. Então, iogurteira de graça pra quem assina a coleção, começa a pagar a coleção só em janeiro. Recebe 48 fermentos Top Fit. Lancheirinha térmica vai de presente. Bom, todo mundo que ligar pra Top Term hoje e adquirir, não paga o frete. Frete grátis, mas olha, o melhor, sabe o que é? É a qualidade que você vai verificar logo que chega. Tanto da coleção emagreça com saúde, quanto da sua iogurteira Top Term. Este iogurte não tem conservantes, não tem aditivos químicos, mas tem muito mais saúde. E é gostoso, danado. Liga agora 55917900 ou 0800 7707900. Claro que é Top Term o site, topterm.com.br. Kátia, rapidamente, nós não falamos embaixo, põe a clara, por cima as frutas, por cima de toda essa calda. E fica uma raça. Muitíssimo obrigada. Imagina, eu quero agradecer, é um bom. Ai, faz que fica uma delícia com a fruta bem geladinha.